Isso que fala-se também desse mínimo de horas para dormir, né? De 7, 7 horas e meia. E as pessoas falam, ah, mas eu me regenero, eu durmo só 3, 4 horas por noite, e eu fico bem. Você pode até ter a sensação de ficar bem, mas provavelmente não foi reparador o suficiente mesmo, você precisaria ter passado pelos 4, 5 ciclos. E aí, também, linkando que não é só, ah, então se eu dormir 7 horas, tá bom, ou 8 horas, então eu tô dormindo o suficiente. Não é só o tempo, né? É a qualidade. A gente tá falando desse tempo por passar pelos 5 ciclos. Se você passou por 5 ciclos de sono profundo e REM, você teve qualidade, você teve regeneração. Se você também dormiu 8 horas, mas bebeu álcool, por exemplo, antes de dormir, isso não te leva ao sono profundo, você tem aquele desmaio, você dorme várias horas, mas você não atinge esses níveis mais profundos e reparadores. Então, em horas, você dormiu bastante, mas não teve qualidade.